E a universidade, você não tava super ocupado? Sim, eu tô. Por isso eu vim aqui pegar umas coisas que eu precisava. Urgente. Sei, tá bom. Olha, Matheu, eu queria aproveitar, agora que estamos só nós dois. Não sei, lá no parque você tava um pouco estranho. Eu? Não, 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 eu tô bem. Eu acho que você tá imaginando coisas. É, pode ser. Mas se aconteceu alguma coisa, pode me contar. Você sabe, né? Sei sim, obrigado, valeu. Só que tá tudo certo. Não sei, por exemplo, se ainda sente alguma coisa pela Luna, você sabe que pode me contar e eu... Que coincidência, sabia? Porque eu queria te perguntar exatamente isso. Pra mim? É, aqui tem mais alguém? Não. Fala a verdade. O que rola com a Luna? Nada, de verdade. Olha, é só uma grande amizade, eu gosto muito dela. Não foi isso que me disseram. Então eu não sei o que você escutou, Matheu, porque a Luna é só minha amiga, de verdade. E eu... Peraí, por que você tá perguntando isso? Por que perguntou isso? Nada, nada, não importa. Não, Matheu, não vem falar que não importa, não é verdade. Você acabou de dizer que primeiro ensinou que a Luna e eu temos algo e depois... Ah, eu sei, eu sei. Sabe por que eu perguntei? Porque eu queria saber se tava tudo bem, se vocês continuavam amigos como sempre. Sim, como sempre. Somos ótimos amigos. Tá, muito bem. Parabéns. Bom, eu já vou. Eu sei que não tem nada a ver, mas... Pensa bem sobre o Open, Matheu. Seria muito legal você participar. Tá? Tô aqui pro que precisar. Qualquer coisa. Valeu. Perfeito. Amigo, você me deve uma. Missão cumprida. Tchau. Tarotos, nós temos que pensar depois do Open no que vai ser da equipe de patinação. É, temos que fazer algo, não podemos desistir. Não estou desistindo, mas não sei o que fazer. Bom, bom, eu estive pensando e talvez pudéssemos fazer uma página da equipe do Jammer Roller. Uma página pra quê? Claro. É pra que todos vejam que a equipe do Jammer Roller continua viva. Olha, podemos postar fotos, vídeos e assim as pessoas podem nos ver, nos contratar para shows, eventos e tudo mais. Ai, mas essa é uma ótima ideia. Ai, eu adorei. E eu posso divulgar no Fabem Chique. E eu no Xaxxasmin. Não? Porque eu falei primeiro. Intrometida. Bom, olha, garotas, por favor, mas sem brigas, tá? Além do mais, vamos precisar das duas. Temos muito trabalho a fazer. Temos que fazer a página, ver o logo e também temos que ver como a Juliana vai nos treinar fora da pista. Porque ela vai continuar nos treinando, né? É, temos que falar com ela o quanto antes. Então vamos logo marcar um horário, porque ela está muito ocupada com os Red Sharks. Ai, que otimista que você é, Jasmine. Quando alguém quer, arruma tempo. Eu já sei, mas ela quer? Jasmine, chega, tá? A Delphi tem razão, você tem que ser um pouco mais positiva. É, mas Luna, mesmo com muito pensamento positivo, se ela não tiver tempo, o que vamos fazer? Bom, se for necessário treinar de madrugada, nós vamos treinar. Garotas, não podemos ficar de braços cruzados, né? Não? Que? Do que tá rindo? Por que tá me olhando assim, Mauricinho? Nada, sei lá. É que quando você tem um objetivo, nada te detém. Bom, na verdade eu não sou a única. Você também, quando se propõe em algo, consegue. Não é? Já, é... Eu vou indo, é... Eu tenho que resolver minhas coisas porque tá tarde. Eu tenho que resolver minhas coisas. Eu tenho que resolver minhas coisas.